Pessoal, bom dia. Essa manhã, tirei um pouquinho para a gente apresentar um pouco da cidade de Ribeirão das Neves. Na verdade, eu quero apresentar uma questão de ruim social. A questão do saneamento, que toca no esgotamento sanitário, no abastecimento de água, na denariedade fluvial, na boa gestão dos resíduos sólidos urbanos. Saneamento é uma questão que está na Constituição Federal, artigo 21, artigo 23. Existe a lei do saneamento, que é a 11.445.2007. Mas na prática, o que a gente vê é isso aqui, completamente desórcio social, um caos. Estou aqui em Ribeirão das Neves, acho que o bairro é Félix Lândia, posto próximo em Fortaleza. Olha aqui a Constituição sendo violada, desrespeitada. Olha a lei do saneamento. Cadê saneamento aqui nessa cidade? Saneamento que impede doenças de veiculação hídrica. Saneamento que está diretamente ligado com o conceito de saúde pública. Saneamento que está direto ligado com o conceito de saúde que está na ONU. Dá um MS, na verdade. Sensação de bem-estar mental, físico, social. Como é que você vai ter uma sensação de bem-estar social diante de um caos desse? Bora lá comigo, pertinho de Belo Horizonte. Deve ter uns 3 quilômetros de BH. Olha o caos. Acabei de ver a senhora que está na frente indo trabalhar. Teve que atravessar aqui na pontezinha. Gente, olha o absurdo. Não estou aqui batendo em político, não. Estou aqui clamando um direito constitucional, um direito por lei, que é a questão do saneamento. A questão das pessoas que realmente têm a proteção contra essas doenças de veiculação hídrica. Tem direito a obras de infraestrutura. Olha aqui a ponte, não sei. Parece que tem quase um ano que essa ponte está assim. Até agora ninguém fez nada para arrumar. Mas não quero bater em político. Eu quero clamar aqui para que mudanças venham a acontecer já. porque do jeito que está não dá não. É uma questão, é uma coisa que mexe, mexe. Eu como engenheiro civil, como sanitarista, como cidadão, eu não posso me enganar diante de um trem desse não. De um caos, de um absurdo desse. Imagina quantas crianças tem que atravessar aqui. Logo ali na frente tem uma escola. Vou até apontar o dedo aqui. Lá na frente eu vi que tem uma escola. Se tem pessoas do lado de cá, eu acredito que alguém estuda lá. Mas como é que uma criança vai passar aqui? Depois a gente vai insistir que essa criança tenha uma boa aprendizagem. é uma situação que de fato não dá, gente. Não dá. Quero chamar a atenção dos gestores para que a gente venha. E da sociedade também. É claro que a sociedade, o próprio conceito de saúde pública vai falar que a sociedade precisa também de fazer a sua parte. A questão de não jogar esse tanto de lixo aqui. Algumas coisas são evitáveis. Água, pneu ali. Mas enfim, não quero achar culpado. O que eu venho aqui nessa manhã como engenheiro civil, como sanitarista, como cristão e como cidadão é clamar por mudança já por obra. Então eu estou com esse capacete aqui, né? Como que é uma profecia? Profetizando que certamente algo irá acontecer. Certamente Deus inclinará o coração dos gestores aí. Independente da esfera estadual, público, estadual, federal, municipal, para que mudanças venham a acontecer. Do jeito que está, não dá.